Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, Não, quantas vezes elas se quebram, eu vivo fazer na frente, nada é impossível, O que é isso?